E aí galera, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? E dessa vez galera Estou aqui com o baixo para esse programa E beleza galera Estou aqui com ele Um plano orbital Que o baixo não vai dar Eu já estou sentindo isso Que não vai dar constível Primeiramente porque a orbital está no começo Você pode ver no começo Beleza né, vamos indo Que nem um papagaio voando no meio do espaço WTF que mas não vai ser Isso é Que não vai ser Porque Ok E aí Então você vai ter um pouco E aí Eu vou deixar aqui Eu vou deixar no mapa Eu vou deixar aqui Eu vou deixar tudo bem Se circula aqui E você circula Beleza Nosso plano orbital Está se esticando Ainda não vomita não porque se não O bug fica Como é que chama? Fica desestabilizando Não vai dar Porque quando o combustível acabar Tipo Eu compro Vou poupar um combustível E travou Vou poupar Muito combustível E eu vou chegar Apópsis Legal também Agora Agora Vou lancer mais Caraca A gente está bem longe da terra Acabou Acabou pelo tanque de combustível Nossa A gente ficou bem longe da terra E E E Isso aqui Não vai dar A gente vai cair A gente vai cair bem lá para lá para a terra Na terra A gente vai cair E E E Só um tempo que a gente ficou Tipo A gente foi Ficou virando A gente Ficou virando Nossa Nossa Essa água está aqui E se eu fosse Ficou virando Nossa Nossa Está a 3.000 metros Você é louco Você é louco Nossa É um negócio que eu queria Mas beleza Bom Como Acabou o combustível Quando Acabou o combustível A gente vai Ir Só para ter uma ideia Tipo A gente vai ir Para lá Xomentar 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 A gente vai dar A gente vai dar Voltas Muitas voltas Muitas voltas Valeu Muitas voltas Não Diretamente Nossa 100% A gente está caindo Do outro lado É E Do outro lado Tipo A gente vai virando Para cá Nossa Olha só Veio É uma caída Absurdamente Absurdo Caraca E Muito certo Eu ativo Paraquedas Mas ele já Está dando 67, 68 metros Que que é isso Que deu mano Caraca Ai Fui É muita raiva Fui Muito raiva Tá galera Quando eu conseguir Fazer uma nave Direta Tipo Certa Eu volto Mas Galera Voltei aqui Está vendo essa coisa Branca Aqui É Extintor de combustível E essa coisa embaixo É É Uma coisa com 200 2000 2000 De thrust Que de impulso Eu não queria Bom O destino dessa série Eu achei que eu cheguei a luz A sem mods Mas sei lá Eu percebi que não dá pra cheguei a luz A sem mods Pelo menos Esse mod aqui Ele é Ele é Um mod Assim bem básico Assim, mas a gente vai adicionar o gosto de combustível e algumas coisinhas. WTF? WTF? Oh. My. God. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que que é isso? De nada soltou. O que que aconteceu? Eu nem sabia que isso vai acontecer. Tá. Quando eu consegui, vou colocar uma lava que não exploda, né? Só que tinha alguma coisa e eu volto. Voltei, galera. A bateria não deu muito certo, porque eu coloquei dois tanques, mas só que médios. Foi muita merda. Então vou desacoplar ali. Oh. My. God. Beleza. Plano para a órbita. Plano para a órbita. Plano para a órbita. Tá belico. O que eu tenho que fazer? Colocar para cima. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, já era. O plano órbita perfeita já era. Agora o que eu vou fazer? Vou tentar ir para lá. Vou sair desse rio e tentar ir para lá. Vem para lá. Aquilo é um lugar seguro para eu pousar. Por muito de emergência Nossa cara O que está acontecendo O que está acontecendo Beleza, cai Vou tentar Ser minha primeira órbita Sem cair Nossa Que isso Tchau vocês Caraca Oh my god Oh my god Oh my god Então a cena não deu muito certo Infelizmente não deu muito certo Não deu muito certo mesmo Mas Eu vou estar aqui com o meu logo E o braqueiro vai cair Nossa Isso deu um super lag Quando abriu o braqueiro Beleza And fly Não relaxe não Não relaxe Não relaxe Não relaxe Não relaxe And fly Não relaxe Não relaxe Não consegui fazer uma nave Que ela saia da terra Eu volto Tá galera Eu já ri Mais 20 vezes Essas naves Tipo Mais 20 vezes Mesmo Esse vídeo Vai ficando Por aqui Desculpa Se esse vídeo Não foi o que você esperou Né mestre Fazer o que? Tô com nenhuma cabeça Pra poder Coisar coisinha Né Muitos Muitos fortes Só fortes Tem que terão Brinks Tô de Brinks Eu não tô de Brinks Tá E é Beleza Like Mais favorito Mais comentário Essa série Não tá Tão épica Assim Né Mas Eu tô Tentando fazer Dois episódios Por dia Hoje Eu fiz Dois episódios Por dia Amanhã Talvez Eu faça Dois episódios Por dia Até Sexta Eu tô fazendo Dois episódios Por dia E é isso Galera Valeu Fui